Fala galerinha, beleza? O Ed Martins falando aqui com vocês E hoje a gente vai estar entendendo, vai estar aprendendo como utilizar uma planilha de gerenciamento Pra gente aplicar dentro do nosso sistema de automação, dentro do mercado financeiro, no nosso Boot Smoke Essa planilha é muito bacana e se você seguir esse vídeo até o final, com certeza você vai conseguir utilizar E eu vou estar disponibilizando pra você 100% gratuita Essa planilha eu disponibilizo lá na nossa área de membro, onde nossos alunos que utilizam o nosso Boot Smoke Utilizam nossos robôs, eles têm acesso Só que hoje eu vou estar trazendo essa planilha aqui 100% gratuito pra você que nos acompanha aqui no canal, beleza? Então segue aqui comigo no vídeo Então estamos aqui dentro da nossa planilha de gerenciamento aqui Pra gente utilizar, aplicar nos nossos robôs aqui da Fora de Sedimento No caso, esse aqui foi feito basicamente aqui pro nosso Boot Smoke Então a gente tem aqui o nosso Booster O que seria isso? O Booster nada mais é que é o martinguei, ou seja, o multiplicador Entendeu? O que tem no robô Então eu recomendo aqui pra ficar bem básico Pra ficar bem simples de você entender O quanto você pretende iniciar de capital O quanto você pretende iniciar de capital Você vai colocar aqui Então vamos supor que eu pretendo iniciar com uma banca de 600 dólares Então a gente explicou já em questão do gerenciamento Tipo de conta Cent, ou conta Standard, ou conta ECN Enfim, se você não viu essa aula de tipos de conta Volta lá e veja essa aula Aqui no nosso canal tem essa aula que eu explico tipos de conta Diferença pra você ter uma boa margem, ter um bom gerenciamento Então vamos supor que eu pretendo iniciar com 600 dólares Então se eu colocar 600 dólares na conta Cent Esse 600 dólares vai ser multiplicado por 100 No caso na minha corretora FBS Lembrando que também se você não tem conta nessa corretora O link pra você se cadastrar tá logo abaixo desse vídeo Então eu vou colocar aqui 600 dólares dá 60 mil Porque multiplicou por 100 Mas fica tranquilo Então eu vou botar aqui 60 mil 60 mil aqui Então eu tenho aqui 60 mil dólares Que eu sei que tá na conta Cent Na verdade é só 600 dólares Então a conta Cent multiplicou por 100 Então eu tenho 600 dólares 60 mil dólares E aqui Eu coloco aqui A pontuação que eu pretendo O máximo que o mercado ande Geralmente o mercado anda em torno de 5 mil pontos Lógico que não é valor exato O mercado pode andar muito mais Mas geralmente é essa pontuação que anda Mas vamos botar num pior cenário Que o mercado possa vir a andar 8 mil pontos Então a gente coloca aqui Que o mercado ande 8 mil pontos Então aqui ela vai te mostrar os dados Os dados aqui E como que seria isso? Aqui a gente tem um drawdown O que que seria o drawdown? É o máximo que o robô pegaria da sua banca Pra poder suportar esses 8 mil pontos Iniciando com o notch de 0.01 Com o boost de 1.3 E depois Aqui a gente tem aqui A questão Do pips em distância Ou seja, ele tá com 10 pips em distância Que é referente a 100 pontos Mas eu não vou entrar muito a fundo Pra não embolar a sua mente Mas só segue aqui Bota o capital que você pretende iniciar E coloca a pontuação Que você acha que o mercado vai andar Eu botei aqui 8 mil pontos E aqui Ele me deu um total aqui O mercado andando 8 mil pontos Ele me diz aqui Que eu vou chegar num drawdown aqui De 44% 44% Que eu vou chegar O mercado andando 8 mil pontos Então eu tenho aqui um drawdown de 44% Então vamos botar aqui agora Se o mercado andar 12 mil pontos Eu coloquei aqui 12 mil pontos O mercado andar Ele tava me dando 44% De drawdown Ou seja 44% Que ele ia pegar no seu capital Aqui ó Nesses 12 mil pontos Ele me deixa bem claro aqui Que eu quebraria minha banca O mercado andar 12 mil pontos Que é bem difícil Mas pode acontecer Não suportaria Com essas configurações aqui Com o booster Então se eu botar aqui um booster agora De 1.1 Vamos ver Porque é um multiplicador Então aqui ele tá me dizendo Que se o mercado andar 12 mil pontos Olha só a diferença Se o mercado andar 12 mil pontos Eu vou ter apenas 10% de drawdown Ou seja O meu drawdown ficou bem baixo Diferentemente do que a gente tinha visto Ele com o boost aqui de 1.3 Você vai lucrando Tudo mais Só que é só pra gente já antecipar o pior cenário Antecipar o pior cenário Então eu vou botar aqui O mercado anda de 6 mil pontos Eu tô se baseando Lembrando com essa banca aqui De 600 dólares O mercado andando 6 mil pontos Que é uma pontuação gigante também Eu digo 6 mil pontos Aqui é sem respirar O mercado andar Sem fazer uma correção Direto Então pode vir acontecer isso Mas é bem difícil Mas pode acontecer Então aqui 6 mil pontos O que que acontece aqui Então vamos ver aqui Em torno aqui De 6 mil pontos A gente tem aqui 23.90 Ou seja 23 de drawdown Que a gente vai ter apenas Com 6 mil pontos Agora vamos colocar aqui Aí você pode vir E colocar aqui Eu quero Eu quero o O que é de 7 mil pontos Então aqui ele te dá Em torno de 7 mil pontos Entendeu? Ele te dá em torno de 7 mil pontos Isso aqui eu marquei aqui Isso aqui Quando você baixar essa planilha O seu não vai vir assim não Então vamos supor Eu quero 4 mil pontos Você botou 4 mil pontos Aqui ele te dá o total Aqui ó De 4 mil pontos Aproximadamente 3.950 pontos Olha só Você tem um drawdown De 9.48% Ou seja Você já está antecipando Tudo que possa vir O mercado possa vir correr Dentro do pior cenário Que a gente sabe Que a gente está dentro Do mercado de risco Então a gente tem que estar Sempre se preparando Para os piores cenários Então vamos botar aqui Agora que eu pretendo Iniciar com a banca Eu pretendo iniciar Com a banca de 100 dólares 100 dólares Na conta sem a gente dá A gente sabe que dá 10 mil dólares Então vou botar aqui 10 mil dólares Então vamos ver Então o mercado Dá 4 mil pontos Eu com uma banca De 10 mil dólares Olha até onde ele aguenta 3.900 Ele vai chegar aqui Vai ficar 56% De drawdown Ou seja 50% da minha banca Então eu posso botar Mais um pouquinho O mercado correr 6 mil pontos Então aqui ó Aqui já ultrapassou Aqui ele já Quebraria a banca Ele não aguentaria 6 mil pontos Então Aí você consegue Ajustando Você consegue Então eu posso botar No robô aqui Um booster De 1.2 1.2 Vamos ver Então aqui no booster Eu botando 1.2 Ele aguentaria 52% O mercado andando 6 mil pontos Entendeu? Então esse booster Tem lá no robô Se você for utilizar Nosso robô Tem lá no robô E você pode ir entendendo Aqui tem um vídeo Também lá na área De membros Se você For nosso aluno Você tem um vídeo Lá Explicando mais a fundo Nessa planilha Essa planilha Foi até mesmo Um usuário Que criou Essa planilha Para a nossa comunidade Bootsmoke Bem bacana Eu acredito que Essa planilha Está ajudando Bastante as pessoas A entenderem mais Quando o mercado Pode vir Correr 6, 7 mil pontos 10 mil pontos Que a gente não sabe Sempre do pior cenário Que pode vir acontecer No mercado Beleza? Então o que você achou Desse vídeo Comenta aí O que você achou Desse vídeo Não deixe de deixar O seu like É muito importante E se você não é inscrito No nosso canal Se inscreva no canal E ative o sininho E abaixo desse vídeo Tem um link Para você estar baixando Essa planilha Conforme eu te prometi No final desse vídeo Que eu ia disponibilizar Essa planilha É 100% gratuito Para você É muito importante E lembrando também Se você não tem O nosso sistema Acredito que vai te ajudar Bastante Esse sistema De automação Para você automatizar Suas operações E tendo essa planilha Também É muito bacana Para você aprender A gerenciar O seu capital Beleza? Então fica com Deus E até o próximo vídeo